Inclusive a Gisele já mandou justiça por Larissa E aí teve uma treta deles ontem Que a gente vai passar aqui Que é a Gisele e Sasha, vamos ver Ele ficou com a humanidade Vocês estão entendendo porque ela saiu? É uma defesa pra ela O Brasil viu a toxicidade do relacionamento Que ela estava envolvida e pra salvar ela O Brasil tirou ela Só que você vai sair daqui muito pior Se você entrou E você foi atrás do André E foi atrás Da Rafa Kalima Pra chegar aqui e fazer o papel Eu te perguntei E o que eu sei aqui É que você vai sair quinta-feira aqui Humilhado pra esse Brasil Porque o que você fez foi apanhar a minha amiga Pelas costas, não tem perdão Então vai, vamos ver Você é tão experiente em reality show Que você sabe de tudo E uma coisa que eu não fiz foi isso Vamos ver Porque você é tão egocêntrico Que você acha que o papel de acamado Ai, tadinho Tadinho O povo ia colar Não colou E eu vou fazer a justiça pro Larissa Até o último dia E você é meu inimigo aqui Até o último dia Porque desde que eu cheguei Essa carinha sua Ai, eu entendo a sua dor Nunca colou pra mim Eu chamei ela na casinha da árvore E falei Cuidado Que esse macho pode fugir Do seu jogo E ela saiu Não é por coisas que ela sozinha fez Não Por sua causa Pela sua falsidade Pela sua mentira Por ter apanhalado ela pelas costas Você tá com tanta certeza Quando eu sair Ai você fala isso Não, eu tô falando isso agora Porque eu já tô vendo o que vai acontecer Vamos ver Eu vou perguntar ao pessoal O que tinham falado dela Porque eu sabia que tinha mais caroço nesse angu Só que nessa noite Você já reganhou a sua linguagem Presta atenção numa coisa Porque ela foi perguntar E ela perguntou Isso aí você vai saber lá fora No faro Quando você vê A doutora Gisele Tentando resolucionar esse caso Só que o meu ajudante O meu ajudante É o que eu sou É? Porque você é? Não Você é advogado médico Porque Dom Pedro falou Que nós somos doutores por excelência Você é o Sabichão Não sabia Agora tá sabendo Você não dá um Google O meu ajudante É Cauê A minha doutora que tinha doutorado Não, não é O Pedro falou que é doutores por excelência Sim Você não sabia? Não, não sabia Então, aí eu solucionei esse caso Essa noite Pela manhã Parabéns Porque a Larissa saiu Pelo que você fez Sim Parabéns Continue Por quê? Você não solucionou Foi eu que falei isso É sim Eu que falei isso ontem Sim Você não solucionou nada E você foi tão sonso De ter falado isso Porque agora todo mundo sabe Que a Larissa saiu Eu falo Mas eu falo mesmo Isso Rapaz, até Dom Pedro Entrando na conversa Pois é O que você achou disso? Gente, ó A Gisele é bem icônica Eu me acabo de rir com ela Eu juro Aqui fora eu me acabo de rir com ela Ela tem um jeitinho peculiar dela Tem, tem, tem Mas Eu coloquei as plaquinhas Pra tipo assim As meninas entenderem Também Que eram pra elas Se afastarem Fazerem Fazerem lá o jogo delas Delas individuais Como a gente tinha combinado De fazer no início Sabe? Era isso que eu queria também Lógico que era aquilo Que eu tava pensando no momento Porque Diante das coisas que eu vi Né? Que foram me mostradas Ele falando mal de mim Pelas costas Dizendo que teve pena De ter ficado comigo Gente Isso não se faz Sim Principalmente eu Que Eu batia de frente com as meninas Ali dentro da casa Também por causa do Sacha Eu defendia ele Sabe? Inúmeras vezes Que foi se falado Do nome de Sacha Que eu estava envolvida Foi sobre jogo E que logo depois Eu ia e falava Diretamente pra ele Eu tentei avisar ele Inúmeras vezes De situações Que não competia Ele se envolver Pra ele não se prejudicar Quando ele ficou doente Lá dentro da casa Eu cuidei dele Porque foi Um dia depois Onde todo mundo Apontou ele Eu fui a única Que tava do lado dele Então assim Me doeu Sabe? Uma pessoa que eu cuidei tanto Que eu tinha muito Muito carinho Que eu respeitava Falar aquelas coisas de mim Pelas minhas costas Ao invés de chegar E ter sido sincero realmente Mas ele preferiu Ficar na indecisão Sabe? E aí quando você vê ela Ela Justiça pro Larissa Pra te dar É que assim São situações São momentos diferentes São momentos diferentes Mas acho que quando o público Aponta isso do grupão De soberba Ou de militância seletiva Acho que é justamente isso Por exemplo Pegava a fala dela Que ela fala Ah, o público Resolveu salvar ela Pela toxicidade Do relacionamento E tudo mais e tal E assim Você tá pegando Você tá pegando Uma relação Que é bem No começo De duas pessoas E aí juntar Por motivo de jogo Que assim Posso estar errado Tá dando minha opinião aqui Eu acho que você não saiu Pelo relacionamento com ele Inclusive de verdade Eu acho que o público Se pudesse Tô falando por vocês Qualquer coisa que vocês me xingam Mas acho que se qualquer Qualquer pessoa Que assiste a Fazenda Pudesse escolher Alguém do grupão Pra tirar nessa situação Pra dar o choque no grupão Não teria sido você Até porque Eu vi muita gente Que não gostava do seu jogo Ou não gostava do grupo Eu falo Pô, não gosto da Larissa Muito chata Mas assim Tirar ela pra ficar o Juninho É foda Então assim Eu acho que você É aquilo Alguém do grupo Ia sair Mas eu acho que você Não era a melhor opção Pra isso Então assim Não acho que a relação Tenha sido fundamental Pra você sair Não, acho que não foi só isso Mas aí quando você vê Isso dela ali De vamos Justiça pro Larissa Você não acha que Tá pesando um pouco? Tá Tá pesando um pouco Inclusive Quando eu vi ontem Eu quase gritei Na frente da turma Os Gisele Cala a boca É, eu fiquei Meu Deus do céu E agora mulher Pelo amor de Deus Eu fiquei com vontade De voltar lá Na fazenda Por lá Acerca Vamos pra casa mulher Vamos comigo Sabe? Tipo Ou senão Mulher não fala mais nada Não, deixa quieta Morre o assunto Continua teu jogo Que era isso que eu queria Entendeu? Mas Gisele Ela tá num mês Que não tá legal pra ela Porque assim O Fernando voltou Você saiu Zé Love voltou Raquel Que é a doutora dela Mas eu fiquei Tipo assim Eu fiquei bem triste Quando eu vi ela Muito triste Pela minha saída Porque ela chorou muito Né? E eu disse Pronto Lascou Eu era uma das Das pessoas Que mais segurava ela ali Emocionalmente Porque às vezes Ela ficava Bastante triste Com situações Que ela via Então ela Acabava tendo Crise de ansiedade Eu era a única Que conseguia acalmar ela Sabe? Uma coisa que eu falei Na live mais cedo hoje Não sei o que Sua opinião Você acha que Quando a gente participa De dois realities Agora você tem essa Versão Você leva muita coisa Do primeiro pro segundo De coisas boas E coisas ruins De traumas Ou de tipo Ah, isso aqui funcionou E tal Você acha que ela Tá um pouco presa Nesse enredo Do Big Brother 20 Que era de fato Homens Que passaram do ponto Com mulheres E ela foi uma das pessoas Que ganhou um favoritismo Por lutar contra Por ser a primeira E falar Ó, esse grupo Tá fazendo coisa errada Você acha que ela Tá nesse enredo ainda? Self, eu não sei Eu sinceramente Não sei Eu sei que Gisele é Uma ótima amiga E ela se preocupa muito Com as amigas dela Então acho que Ela quis muito Me proteger E ela quis muito Procurar saber Um motivo Pra eu ter saído Pro Juninho E pro Fernando Pro Fernando Né Então acho que Isso mexeu muito Com ela Sabe E depois das plaquinhas Que eu coloquei Aí foi que A coisa começou A virar mesmo De cabeça pra baixo Ali na casa Sabe Então Querendo ou não Tentei avisar as meninas Né Sobre essa questão De 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 se afastar Do grupão E tudo mais Fazer o jogo Individual Delas mesmo Até porque Elas nem gostavam Do Sasha Eu mesmo A Luana Não gostava Não que engoliu A Gisela Assim que entrou Mesmo assim Ficou com o enredo De manipulador 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 Eu que Tentava amenizar A situação Entre O grupo Né Pra não ficar Ai gente Para Vamos parar De brigar Né E tudo mais Mas Eu sinceramente Não sei Se ela tá Nessa de BBB20 ainda Eu acho que A minha saída Mexeu muito com ela E assim Eu conheço Gisele Aqui de fora Ela fez o programa Aqui com a Prado Que era aqui na Produtora E ela tem também Ela é muito intensa Só que ela tem Um lado também De divertida De festa De bebê De puxão Pô Na primeira festa Ela chegou Em umas três pessoas Nossa Podia vir em algum momento Essa É que eu acho O problema também Quando você entra Numa treta pesada É difícil você voltar Atrás Mas ela ainda tem A chance de mostrar Uma Gisele leve Divertida Eu falo isso Por experiência própria Né Lucas Tipo eu entrei Eu entrei com Sorrisão ali Eu entrei super leve Depois da primeira dinâmica Que eu fui Sofá Fui apontada Como uma pessoa Que não chegaria Na final Já é pesado Quem foram as pessoas Que te apontou Você lembra? Ai eu não lembro Mas foram cinco pessoas Se eu não me engano E você consegue entender Um motivo Eu fui chamada De ratazana De reality Eu fui chamada De ratazana De reality Gente Eu fui apontada Ali o tempo inteiro Na primeira dinâmica Fui chamada De ratazana De reality Depois veio A minha briga Essa pressão psicológica Quem era mais difícil De conviver ali dentro Pô velho Eu vou lhe dizer Eu tive muitos embates Ali Mas escutar A flor o tempo todo No ouvido Era complicado Viu Pô Era complicado Chata? Não era fácil Não era fácil Né Ela falava muito E por exemplo Teve um Quando ela virou fazendeira A flor mudou muito As atitudes dela Ali dentro da casa A flor virou outra pessoa Disse Oxi Cadê a flor que eu conheci Há uns dias atrás? Você acha que subiu pra cabeça? Eu achei que subiu um pouquinho Tanto é que eu cheguei pra ela E falei Eu disse Olha só a flor Semana que vem Vem outra fazendeira Isso aí não é pra sempre não Eu quis meio que Dar um toque nela Porque ela tava Com as atitudes Ela foi uma ótima fazendeira Eu não tenho o que falar Da flor como fazendeira Trabalhou bastante Ela trabalhou muito Teve dia que ela teve Muita dor ali dentro da casa Sabe? Eu acho que ela Queria trabalhar tudo Que ela teve jeito Que ela nem deixou trabalhar Ela mesma fez pela pessoa Fora a galera que passou mal Cauê passou mal Julia passou mal Quem mais não foi trabalhar? O Cauê Que eu gosto muito Da cena do Cauê Que ele falou Tô muito indisposto E aí ele foi Eu fui pra academia Puxar ferro Então Ela foi uma ótima fazendeira Mas tinha hora que Véi Ai porque os anjos Que lá a gente usa O termo anjos Que é da produção Isso Porque os anjos Tão chamando a gente Num closet direto Meu Deus Eu já tava aqui Pem Atenção É proibido É proibido Pra uma produção Vocês respondiam Não a locução? Respondi aí Pem Atenção É proibido Responder a locução Tchau